Agora vamos de CG pra na pista, agora o bicho vai pegar a segunda turma, Líder! E o gol do gol do gol do gol do gol do chão, o gol do gol do gol do gol da frente! Piloto Negui bem na cola dele na segunda posição, esse pega-prompete do Willian McG! O piloto Luan, no cinto é dele com o Negui, já vem na cola dele, já colou! Vai brigar pela primeira posição, piloto passa o baguio, piloto Negui! Na liderança da cola vem o piloto Luan, no cinto, 10 pontos da CG Pro! Olha a Caio aí! Vem ao senhor e também gringa aqui! Vamos lá na terceira posição! É tudo definido, categoria CG Pro! O piloto não consegue bater! Alcione já toma a segunda posição, o piloto Negui! Negui tem problemas na moto aí, tem problemas em equipamento! Pé de rendimento! A bota não tiver que ganhar com o pé em outro lado! Cali o senhor em toda a segunda posição! O Lube liderando o gol do cinto é da primeira! O Pé de rendimento! 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 Pé espetacular! Pé espetacular! Mand professora guardar no top! Vamos lá! Um show de piloto entendo em que não consegue manter o rendimento. Ela está na quarta posição! Oilo pega ali no bagacenha, o Sione vai disputar o espetáculo pelo top 2 E o 2, o piloto não E o próximo do Sione, o bagacenha vai na cima, vai fugir, esporta de lado, o Carimão Sione Carimão Sione vai tentar rodar, vai fazer a terceira posição O bagacenha vai faltar, o Sione, o pega até intenso, é que se retorna a pista O líder da prova já contou, o líder saindo do currão, o empobre mais um piloto, o 1,45 O único rolo da semana do ano Vora, o Lugão Sione, o Mello, o negu menos rezo, com problemas, no ponto do term識 dessa posição O top 2att, o Sione, o Carimão vai tentar rodar aí, tá ligado pela posição O ele que é top 3, o Sione, vai O A$1M do atçi, ó Vão, vocês te atendem, if notificsem, mas nada Vá, vão, vim, as coisas Vá, vim, as coisas Vá, vim, as coisas Vá, vim, as coisas Vá, vim, as coisas Lugão Sogue, vim, as coisas Atenção aos pilotos da Nacional Iniciante Atenção aos pilotos da Nacional Iniciante Atenção aos pilotos da수� O 1º é o primeiro, mas a segunda é o importante do Mariano. Aplausos . . . . O Caroto Lulando, que vai dar para o Guadalupe Nelly. Quadriculada para ele vence o Caroto Lulando em porta-ponta. Vence a categoria CGCOL. Um bagazão no top 2. Passa Cachorro Novo. Boa! 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 Galera da Nacional Iniciante, que da Vem do Vez para a final. Galera da CGCOL vem para o Código para receber a promessão. Galera, quem tiver encontrado óculos aqui, ó, do piloto Franco que caiu aqui, ó. O gente vai entregar para mim o óculos, Se tiver pegado o óculos aqui Por gentileza entregar aqui no som